É o bicho, eu vou chamar agora o príncipe delas, Iago Donatinho Você sabe cantar? Oh novinha, vou te levar pro jovem, será que você pode? Será que você pode? Será que você pode? Será que você pode? Seu pai falava que não? Seu pai falava que não? Oh novinha, sai do chão! E som de divulgações, o Moral de Andaraí, Bahia! É o CD, é o CD, é o CD Moral! Será que você pode? Oh novinha, vai! Oh novinha, vai! Oh novinha, vai! Pode falar o log boy! Oh novinha, vai se preparar e agora pode... É o CD, 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 é o CD... Ei, pega a banda Ô novinha, vou te levar pro jogo Será que cê pode? Será que cê pode? Será que cê pode? Será que cê pode? Seu pai, na lava que não Sua mãe, na lava que pode Seu pai, na lava que não Sua mãe, na lava que pode Ô novinha, você que é pai Agora pode Ô novinha, que vai Seu pai, na lava que não A história é a seguinte A música é do positivo Você pode estar achando que é foda Mas é forte Não tem nada que eu da ti É o bicho Ô novinha, vou te levar pro jogo Será que cê pode? Será que cê pode? Será que cê pode? Será que cê pode? Seu pai, na lava que não Sua mãe, na lava que pode Seu pai, na lava que não Seu pai, na lava que não Seu pai, na lava que pode Ô novinha, hoje é pai Agora pode Tu me faz Eu vou te levar pro jogo Então pode Ô pode, que pode, que pode, que pode Eu vou te levar pra você Pode, que pode Pode, que pode Depois de preparar a barra pode Pode, pode, pode Chegou, chegou na rua Eu vou te levar pro jogo Eu vou te levar pro jogo O...